Freud era judeu e, especialmente naquele período, entre guerras, é desnecessário explicar a perseguição aos judeus e o quanto ser judeu poderia, de fato, prejudicar a vida de uma pessoa. Enfim, é desnecessário aprofundar nesse capítulo tão obscuro da história da humanidade com Hitler, enfim. E Freud era um pensador judeu, foi perseguido pelo Hitler e, num certo momento, num texto que ele dizia das resistências à psicanálise, ele pega um ângulo que talvez possa ter ligação com a sua ascendência judaica. Então, ele diz, Finalmente, com toda reserva, pode-se levantar a questão de não ter sido possível que a personalidade do presente autor, como um judeu, que jamais procurou disfarçar o fato de ser judeu, concorresse em provocar a antipatia de seu meio ambiente para com a psicanálise. Um argumento dessa espécie, a miúde, não se anuncia em voz alta. Infelizmente, tornamos-nos tão desconfiados que não podemos deixar de pensar que esse fator pode não ter estado inteiramente sem efeito. Talvez seja sequer inteiramente um item do acaso que o primeiro advogado da psicanálise fosse um judeu. Professar crença nessa nova teoria exigia determinado grau de aptidão a aceitar uma situação de oposição solitária, situação com a qual ninguém está mais familiarizado do que um judeu. Então, o que Freud está trazendo aqui, que ser judeu certamente o prejudicava na vida cotidiana, mas, por outro lado, essa condição histórica desse personagem, o judeu na história, talvez possa ter ajudado justamente por isso, pela oposição que, enfim, o judeu sempre enfrentou durante vários anos, e que talvez isso possa ter ajudado Freud a trabalhar tão bravamente, tão solitariamente, na invenção e na constituição dessa nova teoria na época, que foi a psicanálise. A psicanálise sempre gerou resistências, e é por isso que ela cresce.